Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa, não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Faz cara de sapato e vem tirando a roupa Gostar da terapia, dizem que hoje fica louca E fome pode continuar, e fome não tem por que parar Se era o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia, tem refletas mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi, eu tava bem louco Na terapia, todo mundo louco Esse daqui é um repertório novo Bota pra tocar, que eu sei que tá gostoso essa daqui Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passa o chão feita a tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café Outra promoções Pedro Fofinho Rafaão Rafael de Lima Amigo Flávio Cebolinha Terapia de Verão Vai, Rio Preta Pix Pet Bora, Tateu Júnior Terapia de Verão Colei no baile com os maloca de nada Os pretão tudo no grado E os popo todo no chão Peguei viagem na perpetuada de nada E me chamou pro combate Um xizu no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Vai dancendo gostosinho, vai Tá ligando gostosinho, vai Eu quero Sentando gostosinho, vai Malvinha bandida Vai dancendo gostosinho, vai Eu vou Tá ligando gostosinho, vai Eu quero Sentando gostosinho, vai Derruba Vai dancendo gostosinho, vai Vai ligando gostosinho, vai Eu quero Vai dancendo gostosinho, vai Malvinha bandida Vai dancendo gostosinho, vai Trabalhando o gostosinho, vai Trabalhando o gostosinho, vai Ai, que delícia É da terapia que elas gostam Terapia de verão, fica à vontade Pra escutar na lancha, na caixinha CD do seu verão chegou Henrique Freire Tô indo no party com os maloca de mar Os pretão tudo no gato E os moco tudo no chão Pequei viagem na pt toda de mar E me chamou pro combate Com um x1 no seu colchão Eu vou te botar um cerveza Então ponta, vai Mas sei porque eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botar no de frente e de costa Quero cavalcar Pode botar tudo, só não pode parar Vai dançando o gostosinho, vai Trabalhando o gostosinho, vai Trabalhando o gostosinho, vai Pra minha bandida Vai dançando o gostosinho, vai Eu vou, vai Eu quero Derruba! Derruba! Ai, que delícia Vai dançando o gostosinho, vai Eu vou Trabalhando o gostosinho, vai Eu quero Quero cavalcar o gostosinho, vai Pra minha bandida Vai dançando o gostosinho, vai Eu vou Trabalhando o gostosinho, vai Eu quero Quero cavalcar o gostosinho, vai Pra minha bandida Maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha língua Se vai molhar o olho ou fica assanhadinha Quer sentar no sigilo? Senta caladinha, quer? Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Sua família não pode saber, suas amigas não podem sonhar Fala, meu amor! Como é que eu digo não? Se esse vagabundo pode vir e já tá falando Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele vota, 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 vota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo pode vir e já tá falando Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele vota, 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 vota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Segura campeão da terapia Mil por cento todo dia Suas amigas não podem saber Sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Suas amigas não podem saber Sua família não pode sonhar Ah, 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 ah Como é que eu digo não? 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 Volta pro Insta, só mais bota e beijos Deixa os menarroca, aqui nós tamo com dor É terapia de verão, tá todo mundo louco Enfrenta Como é que eu digo não? O cara não capricha quando você for tirar minha roupa Faz de qualquer jeito e usa com cartela Pra não ter o perigo de eu lembrar dela Motel Ainda faz lembrar alguém Que fez gostoso mas não me fez bem Depois que ela se foi não me apeguei a mais ninguém Me beija com os beijos Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa Faz de qualquer jeito e usa com cartela Pra não ter o perigo de eu lembrar dela Pra não ter o perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa Faz de qualquer jeito e usa com cartela Pra não ter o perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Terapia de verão também fala de amor Escuta Achei que ia ser mais difícil te esquecer E outra boca ia lembrar sua boca Mas eu nem lembrei Eu fui pra cama e nem lembrei Se o que eu posso tá doendo me bloqueia Aqui dá tempo porque eu não vou parar Vendo aqui na tarde isso é verdade E no fundo você sabe que eu não sei superar Falo que esqueci mas tô mentindo Eu gosto que sou foda mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Falo que esqueci mas tô mentindo Eu gosto que sou foda mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Fala que esqueci, mas tô mentindo Eu posto que sou foda, mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Pra voltar contigo Fala que esqueci, mas tô mentindo Eu posto que sou foda, mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Pra voltar contigo Toca que eu quero ouvir Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim e você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o público que se minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, tua alma idiota Não tem volta Eu sou o ex dela, tua alma idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim e você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o público que se minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, tua alma idiota Não tem volta Eu sou o ex dela, tua alma idiota Oh, 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 oh Um abraço pra minha galera Top musicais Forra Nordeste Que musical Sucesso Pela concorrência que nos desculpe Mas aqui a lapada é forte É o Manny, MC Jacaré Mil por cento Sucesso Camulherada Matem sua noite bela Ela toda cinderela Simpa, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar O Henry manda pra ela Hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Vou te ouvir Boca de boca, empina e toma Pede boca, empina e toma E que eu vou te empurrar Madrugada na rua Não tô valendo nada E as que tão comigo Só as mais cabala O terror da cidade Do 062 Se vier de roupa Eu vou tirar depois Que onda essa eu tô louco De paz e... Que onda essa eu tô louco De paz e... Que onda essa eu tô louco Que delícia 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 A cana pega a boa e vamos chamar É terapia de verão em refeita Amigo Caselovão Reconect Amigo Davi Pé, 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 pé do feita Toma do camisa 10 Isso aqui é sucesso na terapia de verão Em refeita Alô Davi Galera da D-Connect Eu sou do tipo de pessoa que deixa coisa fluir Se não me cobro, não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só bota a vontade e sai de finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time, come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você gravou o seu espaço Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Amigo Andrade da Lodice Eita Andrade Sucesso Terapia da Lodice Terapia de Verão É da terapia que elas gostam É da terapia que elas gostam Vai Vem Mec Life Henrique Preta Mec Life Mec Life Mec Life Com mais viadinho E quem da putaria Robplay Brilho do alumínio Vai Gato Charo Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido E senta só pra bandido E senta só pra bandido Moreni 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 Safado Marreto Cheiroso Elas querem sentar pro Moreni Que vai gostoso Oi Moreni Moreni Safado e cheiroso Elas querem sentar pro Moreni Que vai gostoso Vai Senta vai Senta vai Senta vai gostoso Elas querem sentar pro Moreni Que vai gostoso Vai Senta vai Senta vai Senta vai gostoso Vai com Luiz Bala Quero, quero e mais Solta o lobo Henry Freitas Olha a guitarrinha aí, vai, vai Se chamei pra mim pra não pode O orgulho, o orgulho vai ser verdade Vem eu, ele também é campeão da terapia Vai, da rua Eita, pô A brisa se faz em alarde O rapado é e só tem menino seu margem Que te pode, pode, sem massagem Bota aquelas costas que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sabe balançada que sabe onde é gastudo E o Henry Freitas é absurdo Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do Henry Essa banda de Henry Freitas ela é um absurdo Que te pode, pode, pique escuro Bota a terapia que elas gostam Vai, 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 vai Se chamei pra tentar na base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Aham Não vai poder num modo grave Tanto bom, tanto bom, vou tá me montando A brisa se faz em alarde Troca do Henry, só tem menino seu margem Que te pode, pode, sem massagem Bota aquelas costas que nós não tem piedade Preparou? Vai! Henry Freitas! Ô musicão, segura! Replay os musicais Terapia de verão Henry Freitas Elas gostam, elas gostam Vai, vai, vai Ultrasclamações Roger Music R10 Produção Segura R10 Vai, vai, vai Pode colocar pra tocar na caixinha Fica à vontade Lua E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto